O programa de ajustamento português chegou ao fim, mas apesar da carga fiscal não. O IRS é o maior fardo, representa mais de dois terços dos impostos diretos. A evolução do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares foi o tema da Conferência Internacional da Geotalk e DEF, que teve lugar no dia 9 de junho na antiga FIL em Lisboa. Entre os participantes, ouviram-se muitas críticas à forma como é aplicado este imposto. Clotilde Solurico Palma, secretária-geral do IDEF, deu como exemplo a questão da família. Parece-me que efetivamente a capacidade contributiva deve ser aferida por número de elementos do agregado familiar. Parece-me absurdo que ainda não tenha sido contemplada e parece-me inconstitucional, claramente, esta situação. não existindo, a meu ver, conforme vos disse, nenhum impedimento constitucional nesse contexto. Em Espanha, o IRS ainda é mais elevado do que em Portugal, como referiu Jesus Ramos Prieto, especialista em direito financeiro e tributário. Em Portugal, por as estadísticas que he podido ver, a presión fiscal está em torno ao 32% do PIB. Em Espanha é algo máis, 34%, 33%. É uma diferença importante, mas ao revés. Sim, creo que em Portugal o imposto sobre o valor añadido é mais alto que em Espanha. De hecho, Espanha é de los países de la Unión Europea que, en términos relativos, menos recauda por el impuesto sobre el valor añadido. O bastonario Domingos de Azevedo lembra, por seu lado, que tem de haver mais respeito pelos cidadãos em matéria de impostos e de reclamações dos mesmos. Há alguma deficiência técnica de gestão e de compreensibilidade da eficiência da comunicação. Ou seja, não se pode comunicar tudo. Naturalmente, terá que haver aqui mais humanização do sistema e mais respeito pelo cidadão, respeito pelo contribuinte. E que eu, com alguma preocupação minha, vejo que está a falhar. Uma reflexão no dia em que se discutiu a influência do IRS na vida dos portugueses. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, em conjunto com o IDF, a fazer, mais uma vez, a ponte entre os cidadãos e o pesado mundo dos impostos.